Cara, se tem uma coisa que é bizarra, é as pessoas querem lacrar numa análise de jogo. Querer lacrar numa análise de jogo, eu acho que é a parada mais bizarra, medonha e de falta de respeito com as pessoas com quem lê suas reviews ou assiste, elas, pode existir, cara. Porque, sinceramente, pra mim isso beira a nojeira suprema de tudo, cara. Porque, na minha opinião, eu acho que isso tá muito longe de ser uma análise de um jogo, né? E, assim, pessoal, vamos lá. Eu acho que tem certas coisas no jogo, como cor, religião de personagem, por exemplo. É... a opção sexual. Eu acho que isso não cabe na análise de um jogo, né? Eu acho que isso não cabe. Isso talvez possa servir de contexto pra você contar sobre a história do personagem. E explicar o contexto, a história do personagem, se tiver alguma coisa a ver, entendeu? Mas isso não é, não é, tipo, um ponto positivo do jogo, né? Tipo, a cor do personagem, o que que isso tem a ver, cara? E aí eu tava dando uma olhada nas análises do Force Pokken, né? E, como de costume, eu sempre faço o seguinte. Eu sempre tenho aquela curiosidade de olhar. Vamos supor que teve, sei lá, 60 análises, né? O que que eu faço? Eu dou uma olhada em 5 das melhores notas, em 5 das piores notas e 5 de notas medianas, né? Que ficaram ali bem no meio, ali, né? Só pra mim ter uma base e saber se quem deu a maior nota bate... Quantas coisas batem com quem deu uma nota mais ou menos e quem deu as piores notas se bate com quem deu as notas mais ou menos. Acho que vocês entenderam aonde eu quero chegar, né? Eu sempre faço isso. E aí, cara, a Vox eu dou nota 35 de 100. Falei, caraca, ganhou uma nota extremamente baixa. E aí eu dei uma olhada ali. Eu primeiro já desço direto, né? Antes de ler, né? Porque a review é grande. Eu vou lá nos prós e contras do jogo. Ou seja, pontos positivos e negativos. E me deparei com algo simplesmente bizarro. Do tipo, ponto positivo do jogo. A protagonista de Fosspoken é preta. Sim, isso é um ponto positivo. A cor da personagem define um dos pontos positivos do jogo. Não é se o jogo tem aspectos técnicos interessantes, loading rápido, sei lá, não tem problemas de bugs. Se tem bons gráficos, se tem boa história, sei lá. Não. Um dos pontos positivos do jogo é que a protagonista é preta. Teve outros ali do tipo gatos. E é claro, assim, obviamente teve mais contras. Pelo menos isso, porque às vezes... Porque às vezes essas análises, né? Eles dão uma nota, tipo... Coloca ali os contras e os prós, né? E dá uma nota baixa, mas você vai ver os contras. Só tem uma coisa contra. Se for suficiente para botar uma nota tão baixa assim, tem que ter umas análises bem esquisitas. Então, assim, pessoal, olha só. Eu, como consumidor, assim como você também, consumidor do outro lado, eu acho que quando a gente vai ler uma review ou assistir uma review no YouTube, a gente espera que quando a pessoa vai fazer uma análise, o que a gente quer ver? Pô, será que o jogo está crachando muito? Pô, será que o jogo tem gráficos ruins para estar com essa nota tão baixa? Pô, será que... Sei lá, cara. O frame rate está ruim. Será que a dificuldade do jogo, ou seja, a IA do jogo não funciona? Será que é fraca? Será que a jogabilidade... Sabe, aqui os... Na hora que você aperta os botões e tal, será que tem demora para a resposta? Sabe, são essas coisas que a gente quer ver. Até tem alguma análise assim lá. Sabe, tem algumas coisas, se você ler a review que é grande, tem algumas coisas falando dos contras. Que a Algema é um personagem muito chato, fala muito, infelizmente tem uma opção de você diminuir os diálogos. Entendeu? Mas eu achei a análise extremamente fraca. Cara, a análise dos... As reviews feitas por esses portais, por esses canais grandes, estão ficando extremamente fracas, cara. Entendeu? Um ou outro se salva. Mas de resto, cara, as análises são completamente genéricas. Igual você colocou ao mundo aberto genérico. Sua análise foi extremamente genérica, Vox. Caraca, tipo assim, beleza. Você falou o mais óbvio na sua análise. Coisas bem óbvias que todo mundo está falando. E os elogios que você fez foram completamente forçados, cara. Esse da personagem da cor, eu não entendi. Eu acho que... Não se deve... Essa coisa que o pessoal quer colocar do tipo, nossa, não colocaram representatividade. Acho que é assim que se fala, né? Eu devo ter falado errado, enfim. E a minha língua também é meio presa e ferra tudo. Ah, não tem... Não representou, sei lá, o sexo feminino. Não representou os gays. Vou lá e vou dar uma nota baixa. Se representou, eu coloco nos positivos. Pontos positivos. Temos gays no jogo. Cara, fica uma parada tão bizarra, cara. E que não faz o menor sentido. Não é isso que nós jogadores procuramos. A gente quer realmente uma análise técnica do jogo. Somente técnica. O máximo que vai ficar subjetivo é a história do jogo. Que aí, cara, vai ter pessoas que podem gostar, outras não. Isso é subjetivo. Agora, se um jogo que era pra rodar, por exemplo, a 60 frames tá rodando a 40, ninguém, eu acredito, você pode até falar assim, não, eu vou jogar porque eu não sou fresco. Eu entendo. Eu também sou assim. Mas não dá pra negar que isso é um problema técnico sério. 100% das pessoas vão concordar com isso. De que é um problema sério. O jogo não tá caindo de 60 pra 57. O jogo tá caindo de 60 pra 40. O jogo não consegue manter uma resolução firme o tempo todo. Quando tem muitas partículas, ele cai pra 720 pra tentar manter o desempenho. São essas coisas que a gente quer ver. A gente não quer saber se a personagem, a cor da personagem, branca, preta, azul, amarelo, lilás, rosinha, a gente não quer saber dessas coisas, cara. Isso aí a gente tá cagando. Eu, pelo menos, tô cagando. Não é essa, análise que eu procuro. Quando eu vou tirar a dúvida se eu vou ou não comprar um jogo. Quando eu vou tirar a dúvida, eu quero saber os aspectos técnicos. Como que é o mundo aberto ou se o mundo é linear, no caso, se são de fase, se são bem feitas, bem construídas. É isso. É isso que a gente quer. Sabe? Ficou uma parada... Olha, meu Deus do céu. Uma vergonha, cara. E não é de hoje, cara. E não é de hoje que eles já tentam forçar a barra. Cara, desculpa aí, velho. Isso pra mim é uma forçação de barra, cara. No que que a cor da personagem de positivo ou negativo vai influenciar nos aspectos técnicos do jogo, cara? Como eu falei, o máximo você usa pra contexto da história da personagem. No máximo, velho. Ah, ela foi abandonada quando era pequena e não sei mais o quê. Entendeu? Sempre viveu em Nova York passando muitas dificuldades e tal, vivendo, roubando, vivendo de furtos. Você pode até usar a cor da personagem como um contexto pra contar a história. Né? Isso só, cara. Isso não significa um ponto positivo ou negativo. Isso aí você já tem que falar, pô, a história ficou positiva ou a história ficou negativa. E só, cara. Sabe? Sinceramente, cara, eu vou deixar o link na descrição pra vocês tirarem suas próprias conclusões porque a revê é muito grande. Se eu ficar lendo tudo aqui vai dar um vídeo muito longo. Né? Mas eu vou deixar o link lá pra vocês estarem dando uma olhada, cara. Foi uma análise extremamente fraca. Extremamente fraquinha. Só falou o mais óbvio. não explicou as coisas direito. Entendeu? É... Provavelmente a pessoa lá que fez a análise jogou pelo PlayStation 5 porque ele falou que o desempenho no PlayStation 5 é péssimo. Né? Não sei se ele jogou a versão de PC. Mas se jogou a versão de PC e falou só do PlayStation 5, cara, a versão de PC tá extremamente pior que a versão do PlayStation 5 que eu já vi as análises o jogo está crachando de forma brutal no PC o que não é culpa do PC. É culpa da má otimização. Que no PlayStation todo mundo tá elogiando pelo menos a otimização o jogo não tá crachando. O jogo... Nessa questão, né? De bugs. De problemas graves não tá tendo. Ele tá tendo problema de desempenho. Que aí tem, né? Que apesar de ser um problema técnico mas aí já é diferente. Não são bugs. são apenas uma má otimização nesse quesito do desempenho. Enfim. Bom, fica aí as minhas críticas, cara. Entendeu? Eu acho que não precisa forçar, cara. Não precisa forçar. Esse tipo de análise na minha opinião só mancha. Os reviews, né? Esses grandes portais que fazem análise porque fica uma parada forçada. Né? Extremamente forçada só pra querer colocar um ponto positivo a mais. Podia falar a história foi positiva. Na protagonista de cor, cara. Faz sentido isso aí, velho. Ficou meio ficou meio não. Ficou uma coisa forçada. Mas e você, cara? Você acha que não? Se você quiser você pode discordar. Não tem problema nenhum. Comenta aí embaixo no vídeo o que você... Vai lá se você quiser. Vê o vídeo aqui depois vê a análise depois se você quiser você volta aqui e comenta Ah, não. Eu gostei da análise. Não, não gostei. Vai ter pessoas que vão gostar. Eu achei a análise péssima. forçada, né? Enfim, comenta aí embaixo no vídeo aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.